O que nós temos em mãos aqui é uma denúncia seríssima, apurada pela Band, de uma maneira geral, porque na figura de Rodolfo Schneider, que é nosso apresentador, mas também é o diretor de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rodolfo, denúncia muito séria, centrada no Rio de Janeiro, mas de interesse nacional envolvendo a saúde. Bom dia para você. Verdade, Megali. Bom dia para você, Carla, Sheila, os nossos ouvintes. Acho até que, lamentavelmente, até de repercussão internacional. Eu estou nesse assunto desde segunda-feira com muito cuidado, porque requer muito cuidado, mas a questão é muito grave. Não sei se vocês acompanham, acho que a Sheila, sim. Eu milito um pouco nessa área de transplantes há muitos anos. Desde o tempo do Boechat, eu fazia coluna com o Boechat lá no Rio de Janeiro, nessa área de transplante. Desde o caso de uma moça chamada Lilian, que morreu esperando transplante no Hospital da UFRJ no Rio, e eu comecei a fazer coluna e ter muitas fontes nessa área de transplante no Brasil. E na segunda-feira, Megali, eu recebi uma ligação que eu, na hora, quando eu tive a notícia, eu fiquei absolutamente perplexo com aquilo. Falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu não queria acreditar naquilo. E passei a apurar, 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 apurar. Já tenho essa informação há alguns dias, mas eu falei, cara, a gente precisa da responsabilidade com todos os detalhes para trazer a informação diante da gravidade que é. Então, sem enrolar, obviamente, mais aqui o nosso ouvinte, a notícia, que não há precedentes na história do Brasil, na área de transplantes, é que seis pacientes, receptores de órgãos no Rio de Janeiro, foram contaminados com HIV ao receber transplantes. Seis pacientes foram infectados por AIDS, vão passar a viver com AIDS, depois que eles receberam órgãos contaminados. Você vai me perguntar... Uma mesma pessoa, Rodolfo? Duas pessoas. E eu vou depois contar para você a cronologia disso. Aí você vai me perguntar, e quem está acompanhando agora, uma notícia de uma gravidade surreal, para você ter uma ideia, o Brasil faz transplantes, Sheila, há 60 anos. 60 anos. Em 1964, nós fizemos o primeiro transplante no mesmo Rio de Janeiro. E o Brasil hoje é referência em transplantes, inclusive no mundo. O Rio de Janeiro, esse ano, cresceu 25% no primeiro semestre. Vem melhorando os seus índices. Fazer transplante, doar órgãos, salva vidas, há milhares e milhares em filas nesse momento. Só que a gente chegou, certamente, com essa notícia que a gente está dando agora, ao seu pior momento da história em 60 anos, algo que nunca aconteceu. Então, deixa eu te contar primeiro uma coisa. Você deve estar perguntando o seguinte, Sheila, mas Rodolfo, como assim? Como aconteceu isso, né? Como que pode? Alguém doou órgão. São órgãos. Cada um doa órgãos, no plural. Não se faz teste antes para você fazer o transplante numa pessoa? Sim, eles fizeram teste num laboratório privado, que foi contratado pela Fundação Saúde, que é um braço da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e deu um falso negativo para HIV. E essas pessoas receberam órgãos. E foram contaminadas. Isso começa, Megali, há um pouco mais de um mês. Em 10 de setembro, há exatamente um mês, 10 de setembro, mais ou menos, uma pessoa que recebeu órgãos começa a ter sintomas, começa a passar mal, vai para um hospital, sintomas neurológicos, vai para um hospital, começam a revirar, 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 positivo para HIV. Ora, como é que eu estou positivo para HIV? A gente fez todos os exames antes do transplante, eu não tinha, inclusive de sangue. Como é que eu tenho agora? Meu Deus, pega a amostra, porque sempre que um órgão é doado, fica uma amostra guardada no Hemocentro do Estado, no Hemorrio. Pega a amostra desse doador lá no Hemorrio, testa. Caraca, positivo para HIV. Ué, como assim? O laboratório privado deu negativo. Hemorrio deu positivo. Manda para Fiocruz para testar. Fiocruz imediatamente. Rápido. Positivo para HIV. Meu Deus. Tivemos um doador doando órgãos e era positivo HIV. Esse primeiro doador, Megale, ele doou, pela informação que eu pude apurar, ele doou rins, fígado, coração e córnea. A pessoa que recebeu o coração está contaminada. As duas pessoas que receberam os rins estão contaminadas. Quem recebeu a córnea, porque felizmente córnea não é tão vascularizado, deu negativo, já deu negativo. E a pessoa que recebeu o fígado morreu dois dias depois. Você vai perguntar se a pessoa morreu por causa da contaminação? Não se sabe. Pelo que eu pude apurar, a pessoa estava em um estado realmente muito grave, na fila, e poderia até morrer. Por isso que foi acelerado o transplante dela. Então, desse primeiro doador, que doou córneas, fígado, coração e dois rins, três foram infectados, um era córnea não, o outro morreu dois dias depois. E o fato de ele ter morrido, de a gente não saber se ele morreu pela contaminação com HIV, não me entendam mal, tá? Não é relevante. Sim, claro. Não é relevante. Ele talvez morreria, talvez tenha morrido. Claro, isso aumentaria a gravidade desse escândalo. Mas o problema está na contaminação, isso é inaceitável. E aí, Sheila, só para complementar essa cronologia, esse é o primeiro caso. Aí eles fazem o quê? Suspende o laboratório. Para de fazer exame no laboratório, os transplantes continuaram, mas aí os exames passam a ser feitos no Hemocentro do Rio de Janeiro. A Anvisa é chamada porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que passa as recomendações técnicas para o laboratório, ela que faz vigilância, ela que faz fiscalização em laboratório. O laboratório está suspenso. Eles acham que é um caso. Dia 3 de outubro, há uma semana, há uma semana, vem a notificação de uma segunda pessoa que recebeu o transplante de órgão, que também passou a ter sintomas, que bate no hospital, que testam positivo e passam a fazer os exames nessa pessoa. Ela também não era positiva de HIV antes e ela está depois. Meu Deus, será que essa pessoa recebeu do mesmo doador? Não. Ela recebeu de um outro doador. Meu Deus. Então, dois doadores que doaram órgãos, no plural, estavam positivos e vieram com o falso negativo desse laboratório de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, que daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui. Começa a revirar. Esse doador doou rins e fígado. Três pessoas contaminadas. Ou seja, no total, até agora, nós temos seis pessoas infectadas ou que passam a viver com AIDS, com HIV, com vírus HIV, diante desse ano. Isso é importante, com HIV, né? É, são coisas diferentes. Agora, tem muitos ouvintes aqui perguntando o nome do laboratório e a confirmação se, de fato, foi uma contratação pelo governo do estado do Rio de Janeiro. É essa a relação? O governo do estado do Rio, portanto, seria corresponsável, já que contratou, terceirizou esse serviço? Qual o nome do laboratório? Tem muita gente perguntando se a gente tem esse nome. PCS. P de pato, C de casa, S de sapo. Laboratórios. Fica em Nova Iguaçu. A Agatha Meirelles, que também está apurando essas informações, levantou que eles têm contratos com a prefeitura de Nova Iguaçu, que eles têm contratos... Já tiveram contratos com alguns planos de saúde. E olha só, minha gente, Carla, pasme, a Anvisa foi a esse laboratório. Eu conversei com fontes da Anvisa ontem. A Anvisa encontrou dezenas de irregularidades nesse laboratório, que estava suspenso na Secretaria de Saúde, mas agora está interditado. A gente foi lá ontem, ele está fechado, ele está interditado. A Anvisa chegou lá, dentre as irregularidades de Carla, e perguntou assim, cadê os kits? Os kits que eles usam para fazer os testes? Não tinha. Eles perguntaram, então me mostra as notas de compra dos kits que vocês fizeram para a gente saber onde que vocês compram. Não tinha nota. Para vocês terem uma ideia, uma sindicância está aberta dentro da Secretaria de Saúde, mas o caso está sendo investigado na Anvisa também, porque até mesmo, não estou dizendo que seja verdade, mas até mesmo a possibilidade dos exames serem absolutamente forjados, do tipo, não fizeram e forjaram, e deram um negativo. Olha isso!